Fala galinha, aqui está falando o Victor, hoje estou aqui para trazer para vocês um vídeo de mostrando aqui um canal do meu amigo que é o Gabriel Ney, se você inscrever nisso, Gabriel Ney é o primeiro canal que você vê, tá bom gente? Se inscreve lá no canal dele para ele bater 40 inscritos e também gente, vamos para outro canal aqui, já volto, gente, oi gente, esse canal também, o do José Roberto, que na verdade é o Pedro, se inscreve lá no canal dele para ele bater aos 50 inscritos, vou mostrar mais dois canais, esse aqui é do meu amigo, esse aqui é o Pedro, meu amigo, tem outro que é aquele lá que eu mostrei, que é o Gabriel, meu outro amigo e vou mostrar um do meu primo e um do meu irmão, tá bom gente? que ele tem 3 anos, meu irmão, então vou mostrar aqui o canal dele, e gente, se inscreva aqui no canal Miguel Estrela Games, quando você vê aqui, parece que não tem nenhum vídeo novo, mas se você clicar em vídeos, aqui vai ser muitos vídeos, mas esses vídeos são bem antigos, é dia 23 de agosto, esse vídeo foi enviado, mas ele pode enviar mais vídeos, só que eu não sei se ele vai enviar, mas eu sei que ele, se inscreve aí no canal dele, porque ele, sei lá, eu acho que vai bater meta de 10, sei lá, porque ele tem 5 inscritos, mas ajuda ele a ter inscritos aí, porque ele só tem 5, e ele só tem pouquíssimos vídeos, antigamente esse é o canal do K1, mas agora foi pro Miguel, então se inscreve aí no canal dele, tá bom gente? gente, então vamos lá pro último canal, que é o canal do meu clima, gente, é, vou ter aqui, eu se esqueci aqui do canal do meu amigo da escola, que é Aproxage, bem legal o canal dele, é, ele, esse canal é bem antigo, segue, é, escreve esse nome que você vai achar ele, ajuda ele a chegar aos 70 inscritos, ou até mais, agora vou mostrar do meu primo, eu acho, se mostrar outro, pode ser, outros canais aqui, mas, gente, eu vou voltar, e gente, esse aqui é o último canal, que é o Davi, ah, é o Ujo, gente, sim, esse aqui é o meu primo, gente, é, se inscreve no canal dele, até chegar aos 20 inscritos, ou até mais, não sei, a meta dele, mas gente, antes de acabar o vídeo, eu quero dizer uma coisa, ó, por que eu não tô mandando o vídeo? Gente, primeiro, por que eu não tenho a criatividade? Segundo, por que minha câmera não grava muitos jogos, e ela fica sempre sumindo, é, e o Kawa não gosta muito de gravar aqui os, não gosta muito de gravar vídeo, dos jogos que eu falo, né, se ele podia gravar, mas ele fala que não, é, e terceiro, hoje, eu vou, hoje ou amanhã, depois de amanhã, eu vou postar o vídeo do Mongo e Drongo em Pig, em Pig, é, em Pig, meu Deus, eu falei FNAF, Pig, capítulo 7, tá, gente? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, esse vídeo só foi pra mostrar alguns canais, que eu quero que vocês se inscrevam. Ah, falta mais um, que é do meu avô, já volto. Gente, aqui o canal do meu avô, ajuda ele, tá, gente? É, se você não conseguir, se você não conseguir achar, ou não querer se inscrever, tudo bem, gente, mas não, é, gente, eu vi muitas pessoas não parando se inscrever, para de se inscrever no meu canal, é, se ficar desescrevendo do meu canal, só por causa que eu não tô postando o vídeo, mas, gente, se você não gostar do meu canal, porque eu tô demanda, é, gravar vídeo, deixa só a inscrição aí, tá bom, gente? É, porque, porque eu vou ficar mandando o vídeo aí, então, vocês têm que deixar a inscrição, que algum dia vai, vai ter um, um vídeo, e vocês têm que comentar aí nos comentários, porque se vocês não comentarem, eu não vou ficar trazendo o vídeo, porque, aí você fala, como assim, Vitor? É, porque, gente, quem não sabe, quem é novo no meu canal, temos o Vitor Responde, então, a gente pode gravar, eu gravo vídeos, de Vitor Responde, tals, e, gente, se vocês quiserem, é, aqui me seguir no Roblox, eu vou mostrar aqui meu nick, deixa eu mostrar aqui, já volto, gente, voltei, aqui, 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 gente, esse aqui é um jogo que o Miguel tá jogando, porque eu odio o celular meu pra eles, gente, aqui, ó, pode me seguir aqui, o meu nick é Miguel48563, e se vocês não souberem, segui pessoas, ó, vou mostrar um tutorial como seguir, deixa eu ver, deixa eu ver uma pessoa aqui, Ahn, o T-Spider, por exemplo, o T-Spider, você vem, é, você vem aqui, clica em perfil da pessoa, né, tipo assim, você vem o meu, você clica, vai, você tem que esperar até carregar isso, ó, tem que carregar isso, e você vem aqui, aqui, ó, você vem esses três pontinhos, e clica em seguir, aqui, ó, gente, ó, calma, deixa eu mostrar de novo, ó, aqui, ó, seguir, tá bom? Aí, puf, pronto, gente, então, espero que tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, dê esse like, e, 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 e se inscrever aí no canal, e aperta o sininho, porque, é, daqui a alguns dias, ou amanhã, hoje, é, não sei, eu vou gravar o Pig, o Mongridong Green Pig, tá? E se você é novo, você tem que comentar aí também, se você é novo no canal, comenta aí, fala, oi, salve, é, me ficha, essas coisas, e aí eu vou, é, ler seu comentário, te fichar, tá bom, gente? Gente, e pras pessoas, que pensam que eu tenho Robux, olha aqui, gente, vou mostrar aqui pras pessoas aí, que me assistem e pensam que eu tenho Robux, zero Robux, por isso, eu não tenho Robux, eu quero fazer muito uma nova skin, que eu pensei em uma nova skin, Então, gente, pensei em uma nova skin, bem bonita, e vai lançar um código novo aí, mas, em breve, vai lançar um novo código, que é tipo um rabo de pavão, sei lá, aí você pode pegar ele, vou pegar ele, gente, tá? Então, tchau, fui!